Fala tu, Spence. Nada novo. Como se sente de saída? Temos um recadinho de despedida pra você. É mim? Acaba com eles, Spence. Te peguei. Até que enfim. Tenta ficar um pouco do lado de cá. Vai lá ver sua namorada. Há cinco anos você foi sentenciado à prisão. Queria que eu fizesse o que? Esperasse? Me desculpa. Eu te amo. O que você acha disso? Vamos embora. Oh. Harry. O que foi? Você disse que eu tinha um quarto. Rock, esse é Spencer. Spencer, esse é Rock. Vocês vão ser colegas de quarto. Quero que se conheçam melhor. Meu amigo. O que aconteceu? E aí, soube que foi solto. Vamos lá, vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu? Entra. Arrumou um problema. Por quê? Você é a Maçã Riviera entrando no restaurante. Acho que tá na hora de me dizer o que tá acontecendo. Imagina isso. Policiais corruptos. Cartéis de drogas. E grandes políticos trabalhando juntos. Quando eu era policial, eu tentei pegar esses caras. Eles armaram pra mim. E qual é o plano? Vamos jogar tudo no ventilador. Vocês topam? Não, 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 não. Não vai ficar com essa arma. Rock é o nome de um cara sinistro com um escopeto. Spencer é o nome de contador. Mandou bem. Pode ficar com essa arma. Você nunca aprende a lição, né? Você ia fazer a coisa certa. Com seus fortes valores morais. Isso aqui não é bar pra escoteiro. Achei que soubesse socar. Eles eram quatro. Vai passar descalço pelos portões do inferno. Isso aí que eu sou com o bem dado. Que merda! São dois marmanjos brincando de Batman e Robin. E até o Alfred tá aqui. Não me chama de Alfred. 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 Não me chama de Alfred.